Arco-íris Arco-íris Muito carinho Tudo que disser o coração Faça dele passarinho Deixa transbordar de emoção Meu pequeno coração Bate, bate, faz tum-pum Quando vê mamãe Mamãe Tem um generoso coração Que só falta decolar Quando estou juntinho dela Arco-íris, luz do sol Tudo que nos faça amar Colo de papai Pra cochilar O que aquece o coração É o amor que a gente dá E o bem que a gente carrega Tum-tum-tum Meu coração Bato com amor Bate bateria Dilatar Tum-tum-tum Minha paixão Pra onde eu for Faça minha eterna criança Ouça Ouça Com muito carinho Tudo que disser o coração Faça dele passarinho Deixa transbordar de emoção Meu pequeno coração Bate, bate, faz tum-tum Quando vê mamãe Minha mãe Tem um generoso coração Que só falta decolar Quando estou juntinho dela Arco-íris, luz do sol Tudo que nos faça amar Colo de papai Pra cochilar O que aquece o coração É o amor que a gente dá E o bem que a gente carrega Tum-tum-tum Meu coração Bato com amor Bate bateria Bato com amor Dilatar Tum-tum-tum Minha paixão Pra onde eu for Faça minha eterna criança Ouça 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 com muito carinho Tudo que disser o coração Faça Faça dele passarinho Faça dele passarinho Deixa transbordar de emoção Meu pequeno coração Meu pequeno coração Bate, 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 faz tum-tum Quando vê mamãe Mamãe Tem um generoso coração Tem um generoso coração Que só falta decolar Quando estou juntinho dela Arco-íris, luz do sol Tudo que nos faça amar Colo de papai Pra cochilar O que aquece o coração É o amor que a gente dá E o bem que a gente carrega Tum-tum-tum Meu coração Bato com amor Bate bateria Dilatar Tum-tum-tum Minha paixão Pra onde eu for Faça minha eterna criança Ouça Deixa com muito carinho Tudo que disser o coração Faça dele passarinho Deixa transbordar de emoção Porque Música 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 Tchau, tchau.